Ok, isso tem uma inspiração muito de leve com o pokémon existente, né? Com o macaquinho, né? É muito de leve mesmo. Esse aqui tem inspiração com os novos... O aquático eu nem lembro mais como é que ele é. Choveu de fogo. Ah, tem sim. Tem sim, galera. Uma inspiração muito, muito sutil. Na verdade, a inspiração até o todo cortou a obra não é tão sutil assim. É só como uma pessoa, galera, como eu e você, talvez, desenharia esses pokémons, né? Na vida real. Talvez enquanto eu tenho um pequeno derrame ali, um AVC de leve.